É isso, né, a Amanda está no trabalho, se fosse um evento presencial, né, Amanda, com certeza você não poderia sequer apresentar seu trabalho, mas, por outro lado, outros, muitos de nós estão em casa, e isso, de certo modo, então, gera uma facilitação. Mas, por outro lado, também, isso não quer dizer que não haja dificuldades para todos nós, e eu acho que a maior delas é a perda da troca presencial, porque ela é insubstituível, né, a gente, por isso que eu falei no empenho e no esforço, né, e, então, que existe, né, por esse outro lado, né, que é o de vencer outras barreiras, outras limitações, nem estou falando da tecnologia, né, a Rosalina acabou de chegar, Rosalina, seja bem-vinda, ela apresentou ontem e também teve imprevisto justamente com a tecnologia, né, então, aquilo que é para facilitar a nossa vida também, às vezes, acaba se transformando num empecil, né, mas o fato é que estamos todos tentando fazer do melhor modo possível, então, obrigada a todos, tá, pela participação de antemão, eu já agradeço. Vocês têm mais alguma dúvida em relação ao andamento do simpósio? Também convido a vocês, né, para acompanharem o resto da programação no âmbito da literatura brasileira, portuguesa, africana e de língua portuguesa, né, é um evento bem amplo e que conta com uma apresentação super extensa também, então, ainda hoje, né, com o nosso simpósio e amanhã, ainda pela manhã e pela tarde, tá, então, hoje pela manhã teve uma mesa redonda de literatura brasileira muito bacana, e, mas é isso, tá, não vou me alongar mais se vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou passar a palavra, então, para a Amanda, que vai começar apresentando, Amanda do Nascimento, que é da UF, você é daqui do Rio, Amanda, então, tá, que vai apresentar o trabalho Dois Rios e suas significações contemporâneas não lineares. A sua palavra é você, Amanda. Vocês estão me ouvindo? Eu aqui não consigo ouvir. Ah, tá vendo? Tá. Sim, tô ouvindo. Ai, ótimo, desculpa, vou começar. Então, meu trabalho se intitula Uma Narrativa Não Linear Contemporânea, porque Dois Rios, da autora Tatiana Salenlevi, dá vida a personagens que transcendem as suas páginas e que são... Amanda, eu vou pedir para você reiniciar, porque a gente não está mais te ouvindo. ...adicional de tempo, duas histórias que podem ser lidas isoladamente ou concomitantemente, que se desenvolvem de forma diferenciada. Então, a estrutura narrativa de Dois Rios não serve em tempo linear, mas mistura... Não foi só para mim que faltou. Eu acho, então, melhor passar para a próxima... Tá, não, deixa eu só conferir com os outros participantes, falhou para todos, certo? Tá ok? Sim, ok. Pode começar, então, com a Vanessa, eu vou ver se eu consigo retomar aqui o final. É, eu também acho, Rosalina, que está chegando atrasado, mas teve um momento de perda mesmo, né, de falha. E aí, se fosse só o atraso, não seria problema. A gente aguarda se a Amanda puder voltar, né. Vanessa, então, você... Faço a palavra a você, deixa eu só informar o título do seu trabalho, né. Vanessa Soares de Paiva, de Juiz de Fora, e vai apresentar o trabalho de João Gilberto Nol. Ele me leva, eu escrevo. Ok, obrigada, Laísa. Bem, esse trabalho, né, que eu escrevi, ele é um resumo da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2018, na UFJF, né. E eu coloquei esse título diferente para essa comunicação, pelo tempo, né, também, pelo tom aqui do evento. Mas ele diz muito sobre como esse trabalho foi construído. Primeiro que, desde a graduação, eu vim desenvolvendo, né, alguns escritos, alguns trabalhos, assim, sobre João Gilberto Nol. Que eu encontrei, mas que eu descobri, mas foi na graduação. Então, desde todo aquele processo de graduação, mestrado, doutorado, com o mesmo autor, né. Trabalhando questões diferentes e tudo mais, mas a motivação para o doutorado, ele veio lá da defesa do mestrado. Em que um membro da banca falou assim para mim, mas por que que você escreve sobre esse autor? Por que que você se interessa sobre esse autor? Então, se na narrativa dele, ele não trata sobre nada, ele não desenvolve nada, né, uma narrativa em que nada acontece. E essa foi a pergunta, né, por que que você vai escrever sobre uma narrativa em que nada acontece? E aí isso me incomodou muito, porque o que eu percebi era diferente. Para mim, muita coisa acontecia ali, né, na narrativa dele. Inclusive, o que acontecia é que ele me provocava, muitas vezes, certos movimentos de corpo, abandono da leitura, né, um levantar de cabeça, assim, para refletir um pouco, certa raiva dos personagens, certo incômodo, né. Então, eu sabia que tinha alguma coisa na superfície daquele texto, alguma coisa na trama, alguma coisa que me intrigava muito, e eu queria escrever sobre isso, né. Sobre o que acontece nessa narrativa, dentro e fora dela, né, com quem lê e na superfície do texto. Então, por isso que eu digo, por isso que eu coloquei esse título, ele me leva, eu escrevo. Como é que foi feita a tese? A partir de trechos de Nol, que foram bem recortados, assim, para também criar uma, quase que uma nova narrativa dentro da tese. Então, recortando trechos de Nol, eu fui seguindo a pista dele, seguindo o fluxo dele, para produzir também que o texto autoral. Então, na tese eu vou ter trechos do Nol, sempre no alto da página. O texto da tese, né, vamos dizer assim, o texto teórico, crítico, bem bom dia, ensaio também. E o texto autoral, emaranhando, né, seguindo, né, um curso Rio e das ideias do Nol. E aí eu trabalhei três aspectos, né, a experiência, o saber da experiência, presente na narrativa. A sustenção, que foi uma invenção, uma invenção ali, se observando a superfície do texto do Nol, o que que acontece? Se tivermos aqui leitores de Nol, vocês vão lembrar, né, se alguém já leu, o romance que for, o conto que for, que ele tem uma estrutura muito parecida, né, sempre de um personagem protagonista, viajante, errante, sempre em busca de um sul, um sul que é uma espécie de redenção e perdição ao mesmo tempo, né, mas, enfim, um personagem viajante que caminha por algum motivo, às vezes ele sabe, às vezes ele não sabe, e ele vai se deixando perder e levando o leitor com ele, né. E em muitos momentos da narrativa, o que que acontece? O personagem vai narrando uma cena e, de repente, é como se ele se afastasse daquela cena e nos levasse para um outro lugar, uma espécie de devaneio. Então, esse devaneio foi o que a gente tratou como suspensão. E isso está na superfície do texto. Então, é alguma coisa na forma do texto que nos leva para um outro lugar, né, que traz essa movimentação de cena. E depois ele acaba retornando, né, para o fio, retomando o fio narrativo. Então, na tese foi seguindo muito essa coisa do fio, do fluxo, né, lembrando muito uma citação da Ana Cristina César, que diz, né, que ler é meio que puxar fios e não decifrar. Então, foi muito isso de puxando fios, de levando na toada do Nol uma escrita com ele. Então, esse trabalho é um trabalho sobre a narrativa de Nol e é também uma escrita junto com o Nol. Essa que foi a novidade, vamos dizer assim. E também é um exercício literário, né, um exercício de autoria, de escrita literária. E esse trabalho, hoje, relendo, assim, pensando no que vem sendo estudado, em termos de ensino de literatura, talvez hoje até colocaria algo mais, um viés, assim, de uma educação literária, com um texto que é sempre uma resposta, né, como dizia o Bart, né, O texto é sempre uma resposta ao livro, né, então, que o trabalho acadêmico também seja isso, uma resposta ao livro, escrever junto, por ser em contato. Então, trabalhei a experiência, a suspensão e o presente. Esse presente, que pode se entender tanto quanto o tempo presente, né, narrar o contemporâneo, tratar sobre o contemporâneo, como também o presente, conforme o Gumbrecht, no livro Produção de Presença, que eu acho que é um livro que, você é meio que um divisor de águas, assim, foi um divisor de águas para mim, pelo menos, né, quando o Gumbrecht vai defender que nós que estamos aí, né, nas letras, nas ciências humanas, buscando, né, a gente escreve tanto sobre, teoriza tanto sobre, que muitas vezes a gente se afasta daquilo que nos chama a escrita, né, é como se no momento que você estivesse escrevendo, você quiser sempre fazer caber a teoria, fazer caber, fazer valer, o que você quer dizer, e o texto que te puxou, o texto que te deu um estalo, ele vai ficando sempre um pouco mais distante, né, e o Gumbrecht nos chama ao contrário, ele nos chama para esse exercício de produzir presença a partir do que a gente lê e do que a gente escreve. E produzir presença é estar ali no cara a cara, no toque, né, no sentido, no sentido que também é sensação. E a gente que escreve sobre literatura, não sei como que vocês pensam nisso, mas pelo menos eu, eu escrevo sobre literatura porque muito me toca, porque alguma coisa me funciona, porque alguma coisa peste comigo e me leva a escrever, me leva a querer dizer sobre. E aí, o Gumbrecht vai fazer pensar como que é importante falar também sobre isso, né, sobre aquilo que se faz presente em nós pela palavra. É por aí. Então, assim, o título da tese é diferente, né, o título é Triptico, o NOL, a experiência, a suspensão e o presente, e sempre nessa toada do que o NOL me levou, eu escrevi, e hoje eu tenho vontade de fazer isso muito mais, né, eu sou professora da educação básica, eu trabalho hoje na rede estadual aqui de Minas, e eu tento levar isso também para os meus alunos, que é, a tratarem o texto não como uma, algo fechado, não como uma verdade, mas algo com que você consegue sempre dialogar, algo que você tem sempre o que dizer a respeito, algo que você pode sempre responder, né, de diversas maneiras. E, inclusive, está também na tese, né, isso como uma proposta, né, de ensino de literatura, de saber deixar-se levar, e também pelo texto, né, por aquilo que nos move, e saber mover forças, mover outros cursos, né, de palavras, de ideias, para tornar sempre presente aquilo que nos emociona nos textos. É por aí. Não quero me alongar muito, não, assim, não, para ele. Vou acabar, vou, quero sempre estender. Então, acho que eu vou ficar por aqui, e aí a gente consegue retomar depois em alguma conversa. Com certeza. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada. Então, muito bem, vou passar a palavra agora para o Matheus, né, da Unesp, de Araraquara, vai apresentar o realismo grotesco de Lourenço Mutarelli. Boa tarde, Budan, uma boa vez, agradeço a Laís, agradeço a Vanessa também, porque eu não posso, se não, concordar com o que o Paulo falou, é básico, assim, realmente a gente manter essa sensibilidade, né, com que a gente trabalha. Eu trabalho com grotesco, eu acredito, já faz uns 10 anos, assim, eu estou agora no doutorado, né, e a comunicação que eu propus hoje, ela, na verdade, ainda é um questionamento, né, e ela foi um resultado acidental, né, de uma disciplina que eu fiz acerca das teorias da narrativa, aqui na Unesp, com a professora Maria Célia, e que eu me coloquei a questionar, em relação à obra do Lourenço Mutarelli, né, de que forma a mimesis, né, o realismo da obra, ela cria um efeito grotesco, porque se a gente parar para pensar de uma forma básica, num conceito de grotesco, ela, ele é conflitante com uma ideia de realismo mais tradicional, né, o grotesco, enquanto estética literária, ele vai trabalhar com o exagero, com a heterogeneidade, com imagéticas, hiperbólicas, com o cômico, com o baixo, o escatológico, né, mas principalmente, né, e esse é o ponto central desse questionamento, né, com a ausência de lógica, né, então eu passei a me perguntar como que a gente consegue ter em um texto, né, que se quer realista, né, uma estética grotesca tão gritante e tão própria como é a do Mutarelli, né, eu acabei não colocando no resumo da da apresentação, né, o livro da Tânia Pelegrini, né, o que eu estou usando é o mais recente dela, né, o Realismo e Realidade na Literatura, né, em que ela vai justamente discutir a ideia de refração dentro do realismo, né, e a forma como o realismo atualmente na literatura brasileira, ele vai tomando outras formas, né, e vai lançando mão de outros recursos, né, para conseguir criar esse, né, que a gente poderia falar, né, o efeito de real, né, e é curioso, porque estudando ela, estudando também o Eric Schuhammer, né, sobretudo na questão da violência, né, que envolve essas narrativas, né, esse filão aí em que o Mutarelli se encaixa, a gente nota que também é uma questão de qual que é a leitura que a gente faz, né, acerca da realidade, né, porque como que um livro, né, é absurdo como O Cheiro do Ralo, por exemplo, como ele consegue ser tão cru, tão real, né, então foi nisso que eu coloquei, que eu me coloquei a pensar, né, a minha tese, eu estou me baseando no Cheiro do Ralo, no Miguel e os Demônios e no Jesus Kid, né, pensando em talvez encaixar, um quarto livro, né, a depender da evolução aí pelo tempo, né, e com relação à questão do realismo, né, quando eu passei a pensar acerca desse funcionamento da Nimes, né, eu me coloquei diante do Bakhtin, né, que também é um outro teórico do do grotesco muito discutido, né, que ele fala de um realismo grotesco, né, só que o realismo grotesco que o Bakhtin vai discutir é uma forma de grotesco mais utópica, porque ele vai ligar a Idade Média, as imagens do Carnaval, né, a suspensão da ordem social, e o nivelamento, né, social através do rebaixamento pelas imagens escatológicas, né, que não é o que a gente tem, por exemplo, no Cheiro do Ralo, no Cheiro do Ralo, a gente tem o oposto, né, a gente tem aquela figura principal do comerciante, né, e ele rebaixa, né, e reifica todas as outras personagens das quais a gente não sabe se quer o nome, né, e manipula o poder que ele consegue ali tiranicamente, né, o pequeno poder, né, o pequeno núcleo de poder dele, né, então eu precisei rever essa questão do que a gente poderia chamar de realismo grotesco, né, foi quando, pela sorte, assim, também, eu já vinha pensando nisso, né, eu já tinha terminado a disciplina, feito o trabalho final, quando eu comecei a ler os livros de um teórico francês chamado Rémi Astruc, e ele faz uma revisão, assim, larga e abrangente dentro da teoria do grotesco, né, e ele vai propor um ponto que eu achei interessante de ser aplicado, que é o da lupa, né, o Astruc, ele vai falar que o grotesco, ele funciona como uma lupa, ele aproxima tanto o detalhe, né, que torna bizarro, né, como quando a gente olha uma mosca numa lupa, né, ela é peluda, ela tem uma expressão estranha, aquilo cria uma estranheza, né, então ele vai falar que muito do realismo do grotesco, né, vai passar justamente por esse movimento de atenção, e é o que a gente observa muito nos romances do Mutarelli, porque são romances de uma dinâmica muito intensa, de um imediatismo muito forte, né, em que a gente tem descrições, assim, rarefeitas, né, a gente inclusive tem uma estrutura sintática muito resumida, né, são frases simples encadeadas, no caso do Cheiro do Ralho, isso chega ao extremo de serem quase uma estrutura inversa, né, a gente poderia dizer, porque é uma frase por linha, só, né, às vezes palavras soltas, inclusive, né, que criam justamente essa ideia do detalhe, né, é um realismo que ele consegue ser realista, né, por ser extremamente detalhado, né, dentro de um imediatismo. E isso contribui, né, justamente por a gente ter uma carga descritiva menor, né, por acabar realçando com mais intensidade o detalhe, o detalhe que era para ser algo corriqueiro, né, se a gente pensar naquele romance mais tradicional do século XIX, por exemplo, que era algo para passar quase desapercebido, né, ele acaba ganhando um espaço, uma importância tão grande que ele se deforma, né, a gente cria muito do hiperbólico ali e o Mutarelli, eu acho, ele é, ele é, tem maestria em usar esse recurso, né, para justamente destacar aquilo que se quer, né, criticar, né. Um outro ponto muito forte do Mutarelli, que eu notei isso em todos os romances dele, né, é também a questão da objetificação, né, é aquela, aquele hibridismo, né, entre o humano, né, o indivíduo e o objeto, a coisa, né, e é um movimento de reificação que a gente vai ver, principalmente no próprio Cheiro do Ralo, muito intenso, porque as outras personagens, né, que chegam até a loja para vender as velharias lá, elas não, elas não têm nome, elas, quando muito são descritas por um ou outro detalhe, é velho, é novo, tem um cabelo estranho, o que vai marcar elas é o objeto que elas carregam até lá, né, então, quer dizer, a identidade do sujeito, ela é abandonada aqui pela coisa, né, então, a gente tem um movimento, né, de mistura, né, entre o objeto e o humano, né, o valor humano, ele cai perigualmente, né, e que colabora, né, no caso do, desse, específico, né, dessa análise que eu estou querendo desenvolver aqui, do realismo, né, justamente para expressar uma realidade crua, né, uma realidade violenta, uma realidade seca, uma realidade que, de fato, não considera o indivíduo, né, que não tem esse tempo, né, aliás, é algo que falta muito hoje em dia. Então, o que eu pude ir percebendo, né, até o momento, é que, de fato, assim, a estética do grotesco, né, ela consegue contribuir, né, para o realismo do mutarele de uma forma muito valorativa, né, justamente por conta dessa mutação, né, que a gente vem observando aí nessas correntes do realismo, né. E é lógico, né, que eu pretendo acabar estendendo essa análise depois para a expressão, né, que vem acarretada junto com essa estética, né, porque, assim como o próprio Schuhammer, ele destaca, né, essa intensidade na expressão da violência, né, e aqui, no caso, eu acredito que o grotesco seja uma ferramenta magna, assim, nesse tratamento da violência contemporânea, né, ele serve justamente para dar o destaque a uma situação, o grotesco, ele é um estético interessante, porque ele é por excelência, isso não importa o autor que aborde, porque, aliás, só a teoria do grotesco já é absurda para a gente mexer, porque cada um fala uma coisa diferente, e ninguém está errado, isso que é o pior, né, justamente por ele ser tão impactante, tão desestabilizador, é que ele vai fazer com que a gente rompa, né, essa ideia de normalidade, porque a gente tem uma tendência a se acostumar, né, com as coisas, né, que a crítica, hoje em dia, ela não consegue mais alcançar, né, é difícil a gente pensar, por exemplo, num jornal, é difícil um jornal ser combativo, porque todo santo dia no jornal a gente vê violência, torna-se cotidiano, né, então essa intensidade extrema, né, do grotesco, ela de fato ajuda a mostrar uma chaga, né, de alguma maneira, mas isso são só projeções, né, não são ainda os pontos onde eu cheguei, né, é óbvio que também a gente tem dentro da estética do Montarelli uma série de outras, né, plasmações do grotesco, né, o próprio cheiro do ralo, a ideia infernal do ralo, né, esse baixo corporal das fezes, né, que a gente tem, né, enquanto portal, enquanto fonte de poder, né, do próprio protagonista, né, e mesmo quando eu falo de magética, mesmo as cenas mesmo, né, em que ele se debruça sobre o ralo pra cheirar, porque ele acredita que dali tem alguma forma de poder pra ele, né, ecoa muito forte esse rebaixamento da figura humana, né, como um todo. Então é bem complexo, assim, é bem interessante, mas de fato essa questão do realismo, ela me chamou muita atenção, porque eu não esperava, assim, discutir realismo através do grotesco, né, então agora futuramente eu tô pretendendo aprofundar ainda esse estudo da Míases, né, que também é outro campo espinhoso que a gente discute faz aí só uns dois milênios e até hoje ninguém chegou a lugar nenhum, praticamente, porque a gente continua discutindo, né, pra justamente enriquecer, né, poder dar uma abordagem diferente, né, pra essa questão do grotesco, e de fato não tem nenhum estudo, assim, nos romances do Montarelli que se foca nesse ponto, né, mas eu sinto, assim, uma carência de compreender o funcionamento, né, formal mesmo desses procedimentos, né, hoje em dia na pesquisa acerca dele, pelo menos do que eu consegui ter contato até agora, né, porque acho que de 2018 pra cá apareciam pelo menos uns oito estudos novos, dissertações e teses defendidas em cima da obra dele, então vem sendo bastante discutido de fato, né, mas eu acredito que, no geral, era isso que eu queria trazer, né, esse princípio, né, de experimentação ainda que eu estou fazendo como o Montarelli, eu agradeço, então, a atenção de todo mundo, muito obrigado. A gente que agradece, Matheus, a sua contribuição. vou passar para o próximo participante, então, que é a Mariana, daqui da UFRJ, e a Mariana está presente, né, boa tarde. Boa tarde. Está dando um pouco direitinho. Sim, está dando. E a Mariana vai apresentar entre o fato e a invenção em a lâmina do espelho de Ronaldo Lima Lins. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma apresentação de slides, eu posso colocar? Claro. Então, tá bom. está todo mundo vendo? Ainda não. Agora sim. Está aqui o doutor. Então, o título da minha apresentação, primeiro, boa tarde, né, gente, um pouco de educação, sempre bom, então, boa tarde a todos, muito obrigado por me ouvirem, né, a gente vai trabalhar hoje esse livro que é pouco trabalhado, pouquíssimo trabalhado, quase nada trabalhado nas universidades, e um autor que é muito conhecido, mas como outras, como em outras áreas, né, ele é conhecido professor, conhecido ensaísta, mas como romancista é pouco trabalhado. E eu vou trabalhar esse romance dele de 83, né, que vai ter como sinopse o seguinte. João Paulo retorna ao Brasil depois de sair de um hospital francês onde esteve entre a vida e a morte. Ao chegar, inicia a escrita de suas memórias que compõem um romance. Assim, narra sua experiência naquele local e sua relação com os companheiros de ala, né, a ala do hospital que é chamada de ala das irrecuperáveis e seus parentes, as enfermeiras e médicos. Se o João Paulo inicia o romance como professor, entre aspas, né, que é como o narrador chama ele, ele termina a narrativa como João, que é um homem comum e ao vivenciar os dias e noites naquela enfermaria, encara a finitude e a fragilidade do humano diante da catástrofe cotidiana. Encara, assim, não só os limites do conhecimento, mas também o estilhaçamento do que o sujeito burguês por excelência acreditaria ser um sujeito uno, exercendo forções diversas, mas no fim permanecendo o mesmo. Um ledo engano. E a importância dessa sinopse que não diz nem 10% do livro se dá na medida em que a gente utilizando uma teoria, uns conceitos do Costa Lima, que aí agora a gente vai ver nessa relação de factualidade e invenção, que no livro de entrevistas com o Luiz Costa Lima, ele vai, em uma resposta, a professora Ana Lúcia Oliveira, ele vai, sobre o desenvolvimento de um dos conceitos dele, ele vai dizer que a literatura brasileira tem um apego à factualidade ao documental e a essa variante testemunhal. E vai dizer ainda na mesma resposta que, em geral, o documento e o testemunho são modos de manter inerte a capacidade de reflexão do leitor. Isso se deve a um conceito presente na teorização do Costa Lima, que é o controle do imaginário. Mas, mais ainda, indo mais profundamente, o Costa Lima entende por mimeses, e aí, conhecendo as reflexões de Costa Lima sobre o corte que ele incide entre mimeses e imitatio, porque ele vai ligar a mimeses à noção de poieses, como invenção, e uma busca da originalidade na arte, e aqui mais especificamente na literatura, para desenvolver a criação como diferença. Então, por isso que a gente vê nesse slide a factualidade versus a invenção. E a partir do momento que a literatura, e aí, como exemplo, a gente tem o livro do Ronaldo, que vai fazer isso muito bem, a partir do momento que a literatura abre mão de ser documental, de ser testemunhal, de lidar com a verdade, ela parte para a invenção, talvez a verdade se mantenha ainda mais, vamos botar até no âmbito do absurdo, e toque e seja mais presente na literatura para o leitor do que propriamente se se mantesse até uma linguagem em uma literatura documental. Passar para o próximo slide. E aí a gente tem aqui uns textos do romance, que eu não sei se vai dar para ler direito, mas de qualquer forma, como que essas questões do Costa Lima se desenvolvem no romance, a partir da presença de datas, locais, jornais, cartas, nomes, idade, estado civil, memórias de outras pessoas, relatos. Então, a presença desse factual na literatura é justamente o que borra essa fronteira entre o fato e a invenção que é borrada pela liberdade da criação, que nem o João Paulo existe, nem o hospital, vamos dizer assim, existe. Está entendendo? E ocorre que muitos dos erros que ocorrem com relação à interpretação da obra do Ronaldo, principalmente nesse livro, é juntar uma ideia de que o fato do Ronaldo, o autor, ter passado por um hospital na França durante alguns anos e ter escrito romance, é como se o crítico borrasse nele também a capacidade de separar a obra da história do próprio autor. Então, isso causa uma confusão que é muito interessante para mim, estudando essa relação da mimesis e essa coisa que confunde o próprio crítico. outras presenças também que demonstram essa construção fina, essa relação íntima do autor com a mimesis como invenção, é justamente a construção do romance também como uma ironia com diversos outros gêneros literários, como o diário, a autobiografia, a própria biografia, o romance memorialístico. Também tem a ironia do narrador sobre o próprio protagonismo, que é uma espécie de deboche sobre a autoreflexividade, tem uma metalinguagem que é totalmente desanimizada por uma polifonia através de diversos personagens que contam suas próprias histórias, tem também diversas intertextualidades, já a partir do título a gente tem duas, o título do livro A Lâmina do Espelho, a gente já tem uma relação com Guimarães Rosa no conto O Espelho e com Machado de Assis pelo menos com o seu conto também do Espelho e pelo enredo a gente pode ter Memórias Póstumas Brascubas do Machado, Retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde, A Montanha Mágica do Thomas Mann, diversos elementos que compõem o romance do Ronaldo estão também compondo outros romances, então aí a gente já tem um diálogo interessante entre um romance que é considerado contemporâneo e uma tradição literária que não é só brasileira, mas é uma espécie de um clássico, né? E aí a conclusão que eu chego no cenário que é todo um pouco tão pequenininho, né? E na verdade falar sobre esse exercício da crítica e aí na conclusão eu digo se voltarmos a sinopse do segundo slide com as informações que temos em mãos agora, certamente enxergamos uma série de ausências, de camadas e nuances do romance que na tentativa de traçar em poucas linhas o enredo acabam se perdendo. Da mesma maneira como aquela frágil tentativa de sinopse não deu conta da imensidão de leituras possíveis, a crítica literária encara seu exercício de recortes, de crises, de limitações, né? Sabemos também que seu exercício exige um permanente desenvolvimento. E aí eu coloco uma piada interna, né? Que o Luiz Costa Lima aqui o diga porque o Luiz Costa Lima é um dos críticos que mais chama atenção para essa importância do fato de que a crítica não está pronta, ela não está dada, assim como também o romance, o livro que o trabalho, por exemplo, não está dado. Então, essa questão de uma eterna construção, de uma permanente impermanência, né? De uma construção que é fluida e é permanente, essa é a grande chave para ler tanto a Lâmina do Espelho quanto também a obra do Costa Lima. Eu fico por aqui, agradeço a todos por me ouvirem, muito obrigada e qualquer pergunta podem fazer, tá bom? Muito obrigada, Mariana, pela sua apresentação. E, então, agora é a Jerusa, né? Já que a Amanda não voltou, né, Caio, confirma comigo? Não. Então... A Amanda não conseguiu voltar. Ok. Então, a Jerusa, Silva, Nina de Azevedo, da Luz, também daqui da UFRJ, vai apresentar mimimes, mimimes, zero, deu um trava-língua aqui, e o afeto como gerador de efeitos em Aldeia dos Mortos, de Adriana Vieira Lomar. Boa tarde, cumprimento a professora Laís e todos os colegas aqui presentes, obrigada, estão me ouvindo bem? Tá um pouquinho ansiosa? Eu tô em plena mudança, me mudei de cidade, saí do Rio de Janeiro, vim pra Teresópolis, então eu tô aqui no meio de caixas, no meio do caos, e ainda testando uma internet nova no meio da montanha. Vamos lá. Eu tô sem o... Por isso, em razão da mudança, eu tô sem o livro pra mostrar, né? Mas eu escolhi falar, então, Aldeia dos Mortos, de Adriana Vieira Lomar, como... Ele foi objeto de uma disciplina, né, do doutorado, que eu fiz junto com alguns colegas que estão aqui presentes hoje à tarde, e então nós fizemos um estudo tomando o olhar de Luiz Costa Lima pra atravessar as obras que escolhêssemos pra abordar. E eu escolhi Aldeia dos Mortos, da Adriana, até mesmo como um exercício de colocar em prática um dos conceitos que Luiz Costa Lima faz em sua teoria, em sua crítica, que é o controle do imaginário, que vai extravasar nos dias atuais, inclusive por uma questão mercadológica e editorial, né? Então, a Adriana é uma autora ainda não conhecida, já é o segundo livro solo dela, né, ela tem um livro de poesia, tem esse romance e tem outras participações em outras antologias, né? Então, assim, como objeto de estudo do controle do imaginário, eu escolhi, então, falar neste exercício do romance da Adriana. Ao estudar, ao ler o livro dela, numa primeira leitura e depois fazer uma segunda leitura, através desse atravessamento, né, usando esse atravessamento dos conceitos de Luiz Costa Lima, eu pude visualizar a questão prática de mimeses da representação, mimeses de produção e, quem sabe, então, questionar, não tenho a resposta, se o Aldeia dos Mortos também não poderia ser um exemplo de mimeses zero. Quando, sem adentrar muito, né, na teoria em si, mas quando o Luiz Costa Lima, então, faz essa essa diferenciação do que seria a mimeses de representação e a mimeses de produção, ele destaca que a mimeses de representação, ela é mais corriqueira, ela é mais frequente, ela parte de um fato, né, enquanto que a mimeses de produção, ela é ela é mais elaborada, ela é mais específica e, de repente, ela não cabe mais no fato em si, né, eu posso lembrar até o exemplo que ele deu falando da, por exemplo, a mimeses da representação, usando as palavras do Luiz Costa Lima, né, que ela é uma metamorfose de representação implícita, mais frequente, mais facilmente assimilável, né, supõe uma única transformação, uma cena, uma história que se transforma em vence, invenção, e a história deixa de ser um fato sem que transgrida a natureza desse fato, então aí estaria a mimeses de representação, enquanto que a mimeses de produção, ela é uma metamorfose explícita, menos frequente, menos facilmente assimilável, né, e transforma, é a transformação da história em vence, se dá dentro da própria história, e, de repente, essa invenção dentro de si mesma sucede algo que não cabe mais dentro do fato, como fato, né, então ele exemplifica a terceira margem do rio de Guimarães Rosa, então como uma hipótese de se falar de mimeses de produção, e quando ele vai trabalhar esse conceito, que ele mesmo disse que ainda precisar, precisaria ser melhor trabalhado, né, e aí ele até numa das entrevistas falou que não sabe se ainda tem tempo de produção hábil para isso, tendo em vista até o grau de alta exigência que ele se impõe, né, e aí, então, eu recortei a sua fala para explicar a mimeses zero o que seria, ele diz assim, pois bem, a mimeses zero pretende abrir essa cena, resultante da combinação, da semelhança com a diferença, ela supõe que o processo de mimeses se abre antes mesmo de que haja um sentido, ou seja, implica afeto como gerador de efeitos, se for consciente, esse afeto dará lugar a um poema, um quadro, uma estrutura, uma obra, seja ela boa ou má, falar de mimeses zero supõe encararmos um processo que parte não do sentido, nem da razão, mas do afeto. E aí, então, ao debruçar sobre o livro de Adriana Vieira no Mar, Aldeia dos Mortos, eu tentei como um quebra-cabeça encaixar e visualizar esses conceitos dentro da obra dela, do romance dela, porque ela faz duas planificações de história em três camadas de enredo, tem um narrador duplicado, porque o livro inicia um narrador narrando sobre um outro narrador, porque essa segunda camada, então, ela ganha a voz de um feto, um feto vai perceber o mundo alheio a ele, o mundo que ele está na iminência ainda de ingressar, né, e ele vai percebendo que esse mundo é o mundo de cá, ele vai conhecendo as vozes das pessoas de seus familiares, conhece pelo cheiro e conhece e percebe esse mundo pelo afeto também. Em um determinado momento, ele percebe, então, a sua mãe triste, a gestante, né, a mãe triste, e descobre que é em razão de mais uma morte que aconteceu na família dela, a morte do irmão dela. então, esse feto que depois vai se perceber uma menina, né, será uma menina ao nascer, esse feto, então, assume para si uma missão de voltar ao passado e tentar evitar a morte desse tio, e aí, então, começa o lado de lá. Esse lado de lá, que é narrado como se fosse um grande sonho, é quando esse feto espírito consegue conviver num casarão, na ladeira dos martírios, que até é uma uma ladeira que realmente existe em Maceió, e aí, o espírito começa a conviver com esses familiares do passado, né, e novamente vem o afeto, os cheiros, as vozes, né, claro, a mimes de representação, então, estaria mais para o lado de cá, né, ao ouvir esse mundo, né, supõe-se que o bebê percebe o mundo, e a mimes da produção também estaria no próprio fato de ser um narrador feto, e ele poder voltar ao passado e se encarregar dessa missão impossível, que é tentar evitar a morte desse tio. E o curioso é que há vários elementos metaliterários dentro do texto, como o dia da morte do poeta Bandeira, quem ganhou o prêmio Nobel de Literatura, né, e também os próprios concursos de poesia que acontecem na escola de uma das irmãs desse feto. E aí o feto ganha de presente de uma irmã, ele ainda dentro da barriga da mãe, um diário, com uma promessa de ser ali, que vai se escrever alguma história, né. Por fim, então, esse feto começa a... Não é exitoso em salvar esse tio, evitar a morte desse tio, e o próprio feto, então, está em risco de vida, assim como a gestante. E aí o que acontece é que o leitor, nessa altura desse texto, já está envolvido nesta missão impossível de tentar salvar não um personagem qualquer, mas o próprio narrador. E aí tem uma cena, que é o penúltimo capítulo do livro, em que o leitor fica numa expectativa como se... E agora? Vai nascer ou não nasce? A gestante começa a sentir as dores do parto e a narração corta. Então, aquele narrador que estava dentro de uma... Que estava sendo narrado por um outro narrador, pronto, ali, fecha a história. E, de repente, aquela narrativa, então, deixa de ser a primeira pessoa, volta a ser a terceira pessoa e só no final, então, é que tem-se a revelação de que quem, de fato, estava escrevendo o livro, nasceu e não foi abortado, fica em suspense aí, nasceu e escreveu a história, supostamente por hipnose ou até a imaginação, conseguiu alcançar. Então, aí tem uma mímese de representação, tem uma mímese de produção e eu arrisco dizer que também tem essa mímese zero, tendo o efeito, o afeto como produção de efeitos, porque foi a partir de um afeto que esse livro foi gerado e esse narrador que é narrado pelo próprio narrador que escreve o livro, o faz movido por afeto e por cheiros e por vozes. Era isso que eu tinha para falar, muito obrigada pela paciência e deixo aí o convite para conhecerem Adriana Vieira Lomar e a aldeia dos mortos. Obrigada. Muito obrigada, Jerusa. Deixa eu só, eu estou cuidando o tempo aqui. Então, agora o Vitor, também daqui da UFRJ, Vitor Valdencio Rodrigues Salgado vai apresentar uma história de Taras, figurações do controle em Dois Irmãos de Milton Ratum. Obrigado, professora. Queria agradecer primeiro a oportunidade da participação da comissão organizadora e, bom, sem mais delongas, estou escrevendo um textinho para ficar organizado, tendo a ser muito prolixo, então, vai tentar caber no tempo sem prejudicar o andamento da sessão. Então, começando. Desde as ressonâncias místicas atribuídas à forma mercadoria até os pontos de inflexão da construção subjetiva do indivíduo, o fetichismo se manifesta como uma espécie de estrutura fundamental, servindo de base tanto para as coisas quanto para as pessoas. Não a entendam como sinônimo de substancial ou como algo imediatamente positivo, mas sim como um necessário tapa-buraco que busca preencher um vazio, uma falta insuperável dentro de uma determinada ordem. No caso das mercadorias, trata-se de preencher a falta deixada pela produção de mais-valia em sua apropriação privada. No caso das pessoas, trata-se de preencher a falta de objeto, ou melhor, trata-se de tornar-se o símbolo que aponta para a falta de objeto, encenando uma reconciliação forçada do sujeito com o objeto que se pôs ausente na relação. Marx demonstrou a falta em termos concretos por meio das relações de produção de mercadorias, assim como seu efeito fantasmagórico na esfera da circulação. As coisas produzidas passam a assombrar seus produtores e, desse modo, a dominá-los. Lacan, por outro lado, não aponta a definitiva face concreta do objeto em questão. Para ele, o objeto será a manifestação de algo relacionado ao mundo concreto. O objeto será algo que está à espreita de sua correspondência real imanente, mas que seu reflexo no sujeito tenta sempre uma aproximação, nem sempre fortuita. Poderíamos dizer, então, que a falta de objeto é, ao mesmo tempo, presença e ausência daquilo a que se refere. No caso, a realidade diante do sujeito. Presença, pois, ainda que negativada no sujeito, ela persiste diante dele. E ausência, pois, é aqui onde se pintará no véu interposto à realidade seu desenho ilusório. Nessa perspectiva, o fetichista seria aquele que, por não reconhecer o objeto diante de si e, consequentemente, por não ser reconhecido por ele, intervém como uma imagem que o possibilite assumir as rédeas desse objeto em oposição a si mesmo, que o atormenta. Portanto, a situação aqui é paradoxal. O sujeito que tenta controlar o objeto acaba por trapacear a si mesmo na relação com esse mesmo objeto. Isto é, essa realidade que o incomoda ama que ele atente e manipular com ilusões. É assim que ela se reproduz e exerce seu controle de forma independente. Vemos dessa maneira que o fetichismo, tanto em um caso quanto no outro, das mercadorias e das pessoas, parece conceder mais autonomia à reprodução espontânea do mundo das coisas, tal qual ele se coloca para nós, enquanto mundo das mercadorias. Para nós, em literatura, seria descabido, entretanto, pensar que qualquer imagem construída servindo para atravessar a realidade diante de nós pudesse ser obra fetichista. Para que possamos distinguir ambos os processos, é necessário que tenhamos em mente o caminho percorrido por essas imagens. No fetichismo, a imagem se interpõe de modo que embarrere o desenvolvimento da consciência a respeito de um fenômeno determinado. É um símbolo que, ao ser atribuído para completar um quadro subjetivo, inverte as posições entre a parte e o todo, conferindo a parte um caráter de falsa abrangência. Ela não ultrapassa a imagem que se coloca na posição de objeto e, consequentemente, não estabelece relação recíproca com aquilo a que ela se refere na vida material. No campo da estética, ao contrário, independente das obras que se aventuram em ondas fetichistas, o caminho realizado pela imagem é diverso. A Mimes assume um caráter central que, segundo Luiz Costa Lima, se expressa por meio de uma suspensão do real. O processo de construção ficcional admite, nesse sentido, uma constelação de imagens que, reunidas na forma do romance, por exemplo, constituem o mundo próprio, mas não o próprio mundo. Parte de todos se entrelaçam de modo que as forças sociais, representadas de modo fantástico ou não, estabelecem correspondências entre si e revelam aquilo que, na realidade concreta, não se mostrava evidente. Acrescentando alguma coisa ainda ao teórico, uma vez distendida do real, a Mimesis realiza um movimento final, um retorno ao lugar de onde partiu, isto é, um retorno ao objeto, à realidade, ao cotidiano da vida dos indivíduos. Desse modo, enquanto o momento de suspensão do real, para depois realizar uma volta ao mundo social onde foi produzida, a Mimesis coloca a realidade diante de si, opera um movimento crítico necessário à formação da consciência por meio da estética. Tendo em vista esses princípios, a obra Dois Irmãos de Milton Ratum apresenta uma configuração interessante a respeito desse debate. No romance, temos uma estrutura dividida, como o próprio título já sugere. No entanto, os irmãos não são o centro do romance como pode parecer, mas as imagens do fetiche. O que corta o romance em duas esferas, mas o conforme enquanto unidade dialética, é a narração de Nael e a história do sonho de Zana, a matriarca da família. Meus filhos já fizeram as pazes, diz ela no momento da morte. O desejo de reconciliação entre os gêmeos Omar e Iacub e a reprodução da ordem familiar atuam paralelamente como expressão conformadora do fio condutor que orienta, por um lado, a dimensão do enredo e, por outro, o objeto a ser posto à crítica pela narração. No fundo, temos a cidade de Manaus como uma cidade de personagem e o cenário de desenvolvimento do Brasil durante o século XX e até meados da ditadura. Nael, narrador do romance, busca recontar a história da família pequeno-burguesa, na qual ele e a mãe Domingas estão na posição de agregados, com vistas a recuperar pela memória um pouco de sua própria história. Eis que, nesse processo de amadurecimento da narração do romance, Nael realiza um balanço das experiências vividas no seio familiar por meio de sua base contraditória. Enquanto o filho de um dos gêmeos, ele pertence e não pertence ao mesmo tempo a essa família. Por meio do avô Halim, pai dos gêmeos de sua mãe, acessa os cantos não vividos da memória e, juntamente, através de sua própria vivência, compõem o resgate do drama familiar. Toma como centro o desejo de Zana e sua supremacia na casa. Cito Ratum. Era possuída por uma teimosia silenciosa, matutada, uma insistência em fogo branco. Depois, armada por uma convicção poderosa, golpeava feridamente e decidia tudo, deixando o outro estatelado. Fecha a citação. O desejo de controle, isto é, de estabelecer a unidade da família nos moldes de sua reprodução harmoniosa e imune ao tempo, é, em mesma medida, aquilo que lhe oferece a ruína familiar. O que há assombra é a perda, a falta de objeto que dê a conexão comum. Ela cria uma imagem ideal para a família. Mas Ana não é tola. Sabe que o que se põe enquanto realidade familiar é coisa diversa daquilo que ela sonha. Ainda assim, o sonho assume um papel central. O sonho que se vinculou ao passado a seu pai Galib e a vila de Bíblos onde morava no Líbano quando jovem. Passado e presente estão em discussão. Com o risco de ficar sem o passado, Zana não se entrega totalmente ao presente. Tenta fazer do presente uma máquina operada por forças nascidas em outro solo. É assim que, no romance, as arestas do fetiche se conformarão nos gêmeos. Em Omar, o fetiche incestuoso, a paixão torrencial que toma conta do lar, criando instabilidades que, no entanto, reafirmarão o poder de Zana sobre a casa. Em Jakub, o fetiche do mundo burguês, o desgarrado calculista que sai de casa e liberta-se da mãe. Mas a grande inflexão é dada pela própria matriarca. Ela escolhe um preferido. Parece que aquele amor inteiro que ela gostaria de dar não poderia ser dividido. Parece que ela não pôde ver ambos os filhos como partes inteiras. contraditoriamente, a escolha de um filho sobre outro deixa cicatrizes desde a origem, uma no rosto de Jakub, outra na própria história familiar. Omar será o queridinho da mamãe, já Jakub será seu orgulho. Apesar da escolha, ela não se desliga de Jakub, aciona-o na saudade e no momento de se gabar para as outras famílias da vizinhança, no momento de admirar para onde o Brasil caminha. Zana, ao escolher, diferencia os filhos não pela substância de cada um, pelo que é próprio de cada um, mas por um amor que não pode se dividir e deixar de ser inteiro. Baseia-se na fragilidade de Omar ao nascimento, baseia-se na fragilidade que Omar ao nascimento aparenta em relação a Jakub. Evidente que nada disso é dado misticamente nem no romance nem na vida. É essa mesma escolha que ajuda a conformar a personalidade antagônica dos gêmeos e é a base das contradições adicionadas a outras determinações sociais que promovem o desenvolvimento de ambos os personagens e dessa forma o drama familiar. Destacando Zana como centro do conflito, Nael percebe a estrutura fetichista e a toma como estrutura mimética do romance exatamente para pô-la em evidência. Mostrar aquilo que se fazia inconscientemente no seio familiar, já que o controle sobre as coisas e a vida das pessoas era o que realmente interessava. O que Nael e Ratum nos revelam é uma característica peculiar inscrita no fetichismo, a repetição. O caráter desta repetição é menos o de uma reiteração do que o de uma interrupção. Como coloca Lacan, cito, esta imagem não passa do ponto limite entre a história na medida em que esta continua e o momento a partir do qual ela se interrompe. Ela é o signo, a referência do ponto de recalque. Fecha aspas. em oposição à desarmonia e possibilidade de decadência do lar, esta forte mãe procura reestabelecer a todo custo a unidade familiar, mas o faz por meios problemáticos. Não renuncia à sua escolha, já que não pode perder o controle sobre a família, e reitera a todo momento a necessidade de harmonia, necessidade esta gerada pela própria escolha. A história de Taras dessa família também é a história de uma interrupção, mas uma interrupção específica. Ela emperra a harmonia entre aqueles que convivem na casa e ao mesmo tempo é o que permite seu desenvolvimento material. Com a ascensão de Jacob, a família vive dias abastados. Trata-se de uma redução sintética do problema relacionado ao progresso material e ao desenvolvimento do gênero humano. Quando as relações humanas se alimentam e se reproduzem como uma relação entre coisas, isto é, produtos do trabalho que são integrados de valor, o que permitiria a quebra do feitiço e daria o ponto de partida para a possibilidade de uma formação consciente das lacunas que cercam os indivíduos é a própria revelação do valor inscrito nas relações de seu processo de produção. Isso se concentra na figura de Jacob, a imagem do burguês brasileiro. Essa imagem é que se reflete no desejo de Zana como aquele ponto de avanço em relação à história, aquele do qual ela se orgulha e por meio do qual se vangloria socialmente na província. No entanto, essa mesma relação se opõe à imagem do fetiche Omar, aquele por quem Zana nutre desejo incestuoso, isto é, manifesta o recalto, a interrupção da história, daquilo que o outro filho conquistou e que em Omar significa o único ponto que resta para a unidade da família no sonho de Zana. Ora, o caráter irreconciliável dos irmãos não ocorre ao acaso. Indo além, ele serve de palco para a estrutura fetichista que a narração pretende revelar. Vemos de outro modo que a escolha não acentuou a diferença substancial entre os gêmeos, mas realçou ainda mais a unidade necessária entre ambos para a manutenção do controle familiar. Dito de outro modo, Nael procura revelar o valor contido nos sujeitos e imagens das relações que se estabelecem na história de Taras da família pequeno-burguesa. A revelação desse valor contraditoriamente não enaltece nenhuma das partes. No lugar disso, presenteia-as com a sua própria vacuidade. A realidade que este fetiche pretende sustentar é a própria sociedade burguesa em sua particularidade brasileira. Na desarmonia social, mais ordem burguesa. Essa mesma ordem que se acentuam os problemas que ela mesma pretende resolver. Dessa maneira, Ratum nos presenteia com este romance no qual a repetição, o fetiche, é o conteúdo do drama burguês e o motor, e ao mesmo tempo o motor da trágica situação brasileira. Obrigado, gente. Finalizo aqui. Muito obrigada, Vitor, pelo seu trabalho, pela apresentação. Bom, primeiro, quero saber se alguém ficou com alguma coisa pendente que gostaria de complementar em relação à sua apresentação que, porventura, não tenha dado tempo. E, caso não haja, gostaria de saber. Quem é que quer começar, quer perguntar alguma coisa, comentar, fazer algum tipo de observação, enfim, por onde começamos? Eu posso? Claro. Eu vou fazer as três coisas, professor. Acrescentar uma coisa que, por conta do medo de não caber no tempo ali, eu não acrescentei, eu sou do programa de texto da literatura da UFRJ, e essa é uma pequena parte de um dos capítulos da minha tese que eu estou desenvolvendo agora no doutorado. Em conjunto também com uma disciplina que eu fiz com o professor Dal Basto. E eu fiz duas perguntinhas aqui, mas vai até botar em discussão, girar essa roda da discussão de dois trabalhos que me chamaram, duas questões que me chamaram a atenção. O primeiro foi o do Matheus, a relação entre o realismo e o grotesco, que a questão do realismo é sempre aquele ponto de inflexão na nossa tradição dentro da estética. Passamos por ela ou evitamos ela? É sempre um dilema que a gente tenta superar. lembrando que certa ala que vai discutir sobre o realismo vai falar muito da questão do detalhe, o efeito real sobre o detalhe, o poder, por exemplo, no marcar muito isso. Mas outra ala vai tentar dimensionar o realismo como aquele que representa ou tenta capturar ou captar, expressar as forças sociais presentes nas relações representadas ali. E essa tradição está mais ligada à tradição dialética. Antônio Sândido vai falar muito disso no dialético da malandragem, o Lucas, jovem e velho, o próprio Adorno vai também ser um dos que não vão discordar disso. Então, é nessa... jogando assim com o Matheus, como é que você vê essa... para a mesa toda, mas como é que se vê essa relação entre o realismo, essas duas possibilidades que são da leitura, em relação a essa presença do grotesco nessa forma que o Mutarelli traz para a gente? Muito bem colocado. Isso daí realmente é um ponto complexo, porque muito do que vem sendo discutido hoje em dia fala dessa adaptação do realismo pelo viés do indivíduo. A gente vai ter o fluxo de consciência, por exemplo, como uma técnica que busca se aproximar do que seria uma experiência mais verdadeira de realidade, vamos dizer assim, depois que entrou em crise aquele estatuto do narrador heterogegético que a gente tinha clássico ali no século XIX. Só que a complicação do Mutarelli é aquilo, ele tem uma produção de romance já bastante expressiva, eu acho que ele deve estar lá pelo décimo romance já, isso fora teatro e as graphic novels dele, e ele não tem uma constância. Então, cada hora ele está explorando uma chave diferente para criar esse realismo. No caso dos romances em que eu me atento mais, eu não tive muito tempo de falar do Miguel e os demônios, por exemplo. Enquanto que no Cheiro do Ralo a gente tem essa primeira pessoa, é quase um fluxo de consciência, são impressões fragmentadas de um protagonista que vai contando o dia a dia dele, cria uma impressão de grau zero porque parece que aquilo está acontecendo simultaneamente, daí eu ter falado do imediatismo também, mas a gente vai ter, por exemplo, no Miguel os demônios, um narrador heterogiegético que tem o foco ali no Miguel que é o personagem principal e vai puxar um pouco mais para uma narração tradicional. Só que o fato dele manter o foco no protagonista Miguel mantém um pouco essa linha da subjetividade do Mutarelli. só que é bastante complexo, porque eu vejo no Mutarelli não é aquela recorrência extrema à subjetividade como a gente vai ter nos autores que lançam mão mais do fluxo de consciência, como a gente também não vai ter um modelo tradicional de um romance no sentido dele lançar a mão desse detalhe descritivo, o detalhe no Mutarelli é justamente aquele efeito de lupa que o Astrup fala, ele não está ali compondo um quadro maior, ele é o todo do quadro. Esse é o ponto. Praticamente não existe descrição. No Miguel e os demônios a gente ainda tem uma descrição maior, mas ainda assim você abre o livro, você começa, além dele ter sido feito pensando em um roteiro, porque o Mutarelli tem muito isso, ele vai fazer um roteiro e vira um romance, aí ele faz um romance e vira um filme, então isso acontece muito. Mas a gente tem a abertura assim, tela branca, gargalhada, no começo era eu, minha mulher e minha filha, três pontinhos, gargalhada. Então é uma estrutura muito enxuta, extremamente enxuta. Aí que esse detalhe, na verdade, ele ganha uma autonomia maior dentro do... Por isso que quando ele puxa para esse detalhe, justamente assim, o estranho, o bizarro, o incomum, ou mesmo que for o corriqueiro, cria essa ideia de mecânico, cria essa ideia de cru, e aí sim faz esse retrato mais social, vamos dizer assim. é algo que eu estou pesando ainda, porque é algo onde eu não entrei, justamente até que ponto o retrato dessas forças sociais que você falou, ela é transmitida aqui dentro do estudo grotesco. Um estudo que tem me ajudado muito a pensar isso é o do professor Schuhammer, que ele vai falar a respeito dessa violência extrema enquanto é discussão social, que é algo tão hiperbólico que ele foge de uma realidade, ao mesmo tempo em que ele ecoa elementos daquela realidade, é como se ele de alguma forma simbolizasse, é como se a gente não tivesse um retrato propriamente dito, mas um símbolo que elementos que remetem aquilo e permitem que a gente discuta aquilo de alguma maneira. É dentro desse quadro que eu estou tentando entender o grotesco, porque o próprio Astruc fala que o grotesco uma das definições dele é justamente a indefinição. Por ele ser heterogêneo, por excelência, porque esse é o ponto do grotesco, a mistura de campos opostos, ele não tem uma abordagem racional possível. Então, quando ele vai discutir a realidade, refletir a realidade de alguma maneira, porque a gente não tem uma fantasia aqui, a gente não tem um fantástico, ele vai fazer isso justamente por essa fuga à lógica, daí a dificuldade de entender esses procedimentos, por isso que eu acabei me voltando um pouco para os estudos da Mimesis, e mesmo dos procedimentos formais, até do próprio genético, para tentar compreender de que forma isso está sendo construído, para ter uma base um pouco mais segura, para daí poder passar para essa parte justamente da pressão. Mas eu não sei, eu começo a enxergar essa espécie, eu não tenho nenhum nome para isso, mas essa espécie de simbolismo, vamos dizer assim, algo que remete de alguma maneira esse exagero, esse perbólico, remete a situações que a gente reconhece, esse é o detalhe, bem daquele absurdo extremo, a gente reconhece e pensa, ele tem um olhar crítico bem ácido para o comum, para o cotidiano, para o fútil, para o corriqueiro, que a gente vivencia bastante. Eu tenho certeza que eu não respondi a sua pergunta, porque eu não tenho a resposta ainda, só coloquei, na verdade, mas é por aí, é um ponto realmente que eu ainda estou me debatendo e me desesperando de vez em quando com ele, porque é algo complicado. A gente está nesse momento de procurar, tem a tradição que a gente vai seguindo, vai buscando as migalhas, esse momento de inflexão que teve no século XX, que surgiu um monte de coisa nova, e hoje parece que a gente está tentando fazer o balanço das duas coisas ao mesmo tempo, e parece que a carga parece que é maior, e aí a gente lidando com esse mundaréu de coisas assim, tentando buscar novos nomes para as novas coisas que estão aí no mundo. Até a pena que o mesmo fala, a gente tem um realismo que ele vai da tradição para a inovação na hora que ele quer, do jeito que ele quer, ele pode se quer hoje em dia, essa complicação. Era uma questão que eu ia comentar justamente, Vitor, porque você falava desse primeiro realismo, que é uma questão também que fico sempre pensando e também estou procurando entender, mas é que é um momento de realmente, não dá nem para dizer de virada, é um momento de confusão mesmo, que a gente está vivendo, porque em determinado momento, eu acredito, pensando aí, quando surgem essas primeiras narrativas, com o fluxo de consciência apurado, com o indivíduo, e o pensamento ganha a centralidade da narrativa, isso, aí sim foi uma virada, foi fundamental justamente para esse, pensando no realismo como uma, essas forças sociais presentes na representação que você comenta, a partir de um Ducati, a partir da perspectiva mesmo com Antônio Cândido, ou com, mas é meio evidente, e eu acho que, até de certo ponto, o João Gilberto Nau, por exemplo, para mim, é um escritor também que dá conta desse momento, mas, para mim, é um pouco evidente que hoje, e acho que também as leituras que o Matheus traz, e você também comenta, nos colocam diante disso, que essa engrenagem não funciona mais assim, ou seja, e aí eu fico pensando no próprio Mutarelli, e no que você colocava, Matheus, que me parece que o realismo, e todas, para a gente tentar pensar isso hoje, ele não se sustenta sem um elemento de provocação, ou seja, um elemento que chame a atenção sobre si, e esse elemento pode ser a própria linguagem, como a gente vai ter em várias narrativas, que colocam em evidência a linguagem, o procedimento em primeiro plano, seja por meio de um processo de ruptura com o padrão narrativo, seja por um, e eu não estou falando de linearidade, não é nada disso, é de pensar mesmo uma ideia de narrativa, de você se colocar diante daquela representação, aquela manifestação, e pensar o que está acontecendo ali exatamente, isso geralmente está atrelado a uma outra ideia de subjetividade também, então esse é um ponto, mas talvez o grotesco também possa ser pensado como um desses elementos que precisam atrair atenção sobre si, e para que faça sentido diante de um determinado tipo de realidade que se tem hoje, seja no âmbito social, se a gente quiser pensar, mas como a linguagem na verdade vai dar conta disso, aí eu não sei, você fala em uma ideia de ir pensando simbolicamente, etc, e já não tenho essa resposta também, mas penso a partir daí, e você falava da estrutura dos romances, e eu acho que é interessante pensar como o grotesco se materializa ali também, não só a partir das imagens, você falava do gesto, dos personagens, eu acho isso super interessante, esse gesto de rebaixamento presente nos personagens, e claro que esses gestos também estão diretamente relacionados com a perspectiva cinematográfica que está embrenhada no Mutarelli, mas a linguagem também, quer dizer, como esse romance está estruturado a serviço também de uma estética grotesca, talvez, fiquei pensando um pouco por aí, mas muito legal, né? Vitor, você tinha outra coisa para perguntar, eu acho, ou comentar, você falou, eram duas... Eu anotei alguma coisa sobre o trabalho da Mari, mas ela não está aí, não sei se... Ah, tá, tá, a Mariana não, ela saiu, eu acho, né? Estava com problema na conexão. E... Alguém quer falar alguma coisa? E, bom, eu tomei nota, né, de várias questões, mas também não vou ficar me estendendo em todas elas, e queria falar sobre... Só comentar, né, sobre o trabalho do... Não, o que apresentou sobre o NOL, peraí, Vanessa. A Vanessa também saiu. É isso? Não tá, então não adianta eu falar sobre a Vanessa, não sei se ela também teve algum problema, né, mas, enfim, é porque é um escritor também que eu particularmente também me provoca sempre, né, e... Mas, enfim, né, ia comentar que, na verdade, o trabalho dela era muito mais, né, um trabalho, uma tese de leitura e escrita literária com João Gilberto NOL, né, do que exatamente um trabalho sobre João Gilberto NOL. E... E é isso, né, no mais, quero também agradecer a todos vocês pelas contribuições, claro, é inevitável não comentar sobre a onipresença do Costa Lima nas reflexões de vocês, mas alguém também comentou, né, do... E acho que é o dia também que mais reuniu participantes da própria UFRJ, e... E claro que isso se justifica pela disciplina também que vocês cursaram juntos, né, então... É, quer dizer, todos no mesmo curso, três pôneiras, né, eu, Mário e Jeruzo. Tem, mas é legal de ver também os diferentes percursos e usos que vocês fazem disso e para além disso, sobretudo, né, Vitor, isso também é evidente no seu trabalho, né, é para além, né, e... Bom, gente, eu acho que da minha parte é isso, né, é, Jeruzo, eu quero te dizer que eu não li a Adriana Lomar estava presente também até agora há pouco, né, eu vi que ela chegou logo depois que você apresentou, né? É, ela entrou no final, ela não ouviu. É, é, agradeço também porque eu não não li ainda, né, não conheci, conheço, né, a produção dela, mas não conheço diretamente, né, não li. Então, te agradeço, né, também por provocar mais um pouco para a gente também conhecer, né, mais aprofundadamente. e, e é isso, gente, então, é, da minha parte mesmo, agradeço a todos vocês, tá, amanhã, quem quiser participar, a gente vai ter uma sala só amanhã, enfim, e, é, é bom que tenha muitos participantes, isso é ótimo, né, mas também é bacana quando a gente consegue manter a ideia inicial que era ter uma, é, uma sala apenas, com os três coordenadores, né, então, a conversa também sempre tende a, a render mais ainda, tá, é, mas é isso, tá bom, muito obrigada a vocês, a todos, mesmo os que tiveram que sair, né, antes, e, obrigado a você. espero contar com vocês amanhã também. Obrigado, professora. Obrigada, colegas. Obrigado, professor. Adeus. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Beijos.